O doutor hoje ganhou uma tarefa de cameraman, então vamos lá. Bom pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para a minha primeira aula desse ano. Eu tenho a gostosa tarefa de falar sobre o tema masculinidade, liderança e a vida comum do lar. Então eu deixei a barba crescer um pouco mais, para falar de masculinidade. Não tenho nada contra os irmãos que optam por não ter barba, mas aqueles que optem por ter barba, por favor, sejam homens. Quem escolheu usar barba não seja menino, seja homem. Se você optou por não usar barba, você pode escolher. Brincadeira, cresceu gente. Fez 14 anos homem, antes menino. Bom, a gente usa aqui na classe vários livros de apoio. Eu gosto muito desse e eu li vários capítulos, mas depois eu descobri que esse livro basicamente fala só para os homens. Então ele tem algumas pinceladas para as mulheres e eu teria que ter lido o livro todo para preparar essa aula. Então eu não fiz, eu não li o livro todo, só li 3 ou 4 capítulos e já tinha tanto conteúdo que eu deixei para que eu continue nas próximas aulas. Não na semana que vem, mas eu vou dar ainda algumas outras aulas. Então vocês vão ver que deliberadamente eu vou passar por cima de alguns temas muito importantes sobre a masculinidade, porque nós teremos outras aulas onde nós vamos retomar esse assunto. Porque como nós aqui estamos falando sobre casamento, sobre a vida do casal, a vida do casal ela envolve o homem e a mulher e o relacionamento entre eles. Então hoje nós vamos falar um pouco mais focado no que o homem precisa estar atento. Semana que vem a Michelle vai falar sobre o que a mulher precisa estar atenta. E aí depois nós vamos seguir falando homem e mulher o tempo todo. E aí vocês vão ver que alguns assuntos vão finalmente chegar. O livro que eu gosto mais de todos para estudar sobre masculinidade é esse aqui, ó. A Bíblia. Nesse livro a gente aprende tudo o que a gente precisa sobre masculinidade. Então recomendo que os irmãos, os homens, leiam esse livro todos os dias. Se você ler ele todos os dias, todo dia, você vai aprender um pouco mais sobre como você pode se parecer mais com Cristo. Então esse livro aqui é o mais importante. Você pode ler alguns outros para te ajudar a entender ou a chamar a atenção para alguns pontos. Eu gostei, lendo aqui o Reformando o Casamento. Eu me atendei para algumas coisas que eu já tinha lido na Bíblia muitas vezes, mas não tinha me atentado. Então às vezes esses livros nos ajudam a prestar atenção em coisas que nós talvez não tivéssemos nos atentado antes. Mas o mais importante é que a gente leia todo dia a palavra do Senhor. Então eu vou começar com uma oração e nós vamos começar a estudar aqui essa palavra que é a palavra do Senhor. Pai querido, te damos graças por esta manhã, porque podemos estar reunidos aqui na Tua casa. Obrigado Senhor pela mensagem que ouvimos do Pastor João Mário, um pastor que nos abençoou tantos anos atrás. E hoje tivemos a grata alegria de vê-lo e ser abençoado pela palavra que o Senhor mandou através da vida dele. Quero pedir as Tuas bênçãos sobre a minha vida e a vida dos irmãos que estão aqui, daqueles que estão assistindo também, de casa. Que o Senhor nos abençoe e nos dê paz e tranquilidade para ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a falar somente de coisas que o Senhor colocou no meu coração e que o Senhor quer que nós aprendamos. No nome de Jesus. Amém. Bom, como a gente começou duas semanas atrás estudando no livro de Efésios, no capítulo 5, sobre os temas referentes ao casamento, nós vamos continuar por ali e vamos passar em alguns outros textos durante a nossa aula de hoje. E nós vamos começar lá em Efésios 5, no verso 23. Então, antes de lermos esse texto, eu quero trazer à memória de vocês algo que talvez vocês tenham aprendido como eu, cerca de 30 ou 40 anos atrás. Salvo algumas exceções que estão aqui, que aprenderam 5 anos atrás, 7 anos atrás, que é o caso da Jasmine. Deixa eu ver se tem mais alguém que aprendeu. Então, talvez mais dois ou três, mas vamos voltar nas nossas aulas de português no tempo da escola, que eu aprendi quando o pastor João Mário ainda era pastor aqui nessa igreja. E lá naquele tempo a gente aprendeu sobre dois tipos diferentes de afirmações, de frases. Então, a gente pode ter uma frase indicativa e uma frase imperativa. Então, eu nunca fui muito bom em português, mas aí ontem, Eliane até tirou foto, eu peguei o dicionário, aquele de papel, e fui procurar o significado. Então, uma frase indicativa, ela é uma frase que indica algo, que traz uma afirmação. Ela não tem em si juiz de valor ou ordem, ela apenas indica. Por exemplo, o livro está sobre a mesa. Então, você está indicando algo. A casa é linda. Por mais que o fato dela ser linda seja subjetivo, nessa frase, a gente não está dizendo para ninguém fazer nada, apenas estamos indicando algo. Bom, uma frase imperativa, ela é diferente. E essa palavra imperativa, o pastor Fábio gosta muito, não é? Ele sempre fala que você tem um compromisso imperativo. E eu, depois que ele começou a falar isso, eu passei a olhar se o meu compromisso era imperativo ou não, e comecei a cancelar os que não eram imperativos. A vida ficou muito mais fácil, irmãos. Quando o que não é imperativo, você simplesmente cancela. O que é imperativo? É algo que está ordenando. Por exemplo, feche a porta. Por exemplo, vire à direita. Faça algo. Uma frase imperativa, ela vai te indicar para que você faça alguma coisa. Ela não é apenas uma frase que vai te mostrar algo. Certo? Então, vamos ler Efésios 5, 23, com essas definições na cabeça. Eu vou pedir a algum irmão homem que leia em voz bem alta, por favor. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como também o Cristo é a cabeça da mulher, sempre ele ser um salvador. Obrigado, Edmar. Bom, olha que interessante. O marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Essa frase, a gente tem a tendência, quando a gente coloca o óculo da cosmovisão do século XXI, a gente tem a tendência de ler essa frase como uma ordem, que diz o seguinte, marido, seja o cabeça da sua mulher. Da mesma forma, Cristo seja o cabeça da igreja. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia está dizendo que o marido é o cabeça da mulher. Que Cristo é o cabeça da igreja. Em 1 Coríntios 11, 3, peço que outro homem leia em voz alta. 1 Coríntios 11, 3. O cabeça de Cristo é Deus. O cabeça do homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. Então, nós temos aqui um indicativo e não um imperativo. Isso nos leva a quebrar esse paradigma ou talvez esse conceito errôneo que temos de que nós homens devemos ser os líderes do nosso lar. A palavra cabeça, nesses dois versos, ela pode ser entendida como alguém digno de honra, como alguém que tem autoridade sobre ou como alguém que lidera. Então, o cabeça aqui pode ser essas diferentes definições, mas que são todas complementares. Então, se Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, não existe alternativa para nós homens. Nós somos os líderes do nosso lar, nós somos os líderes da nossa casa. Não tem outra escolha. Nós, no entanto, podemos ser bons líderes ou maus líderes. Nós podemos fazer isso com excelência ou fazer isso desastrosamente. Quando nós seguimos o nosso líder, que é Cristo, e tudo o que nós fazemos na nossa liderança aponta para Cristo e faz com que não só a nossa esposa, mas também os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos amigos do trabalho, olhem para Cristo, nós estamos exercendo a nossa liderança que não temos como não exercer de forma correta, de uma forma que vai honrar ao nosso Senhor. Mas quando nós tomamos uma atitude de não imitar a Cristo, tomamos uma atitude de não procurar levar a nossa família a conhecer a Cristo, e nós simplesmente não exercemos a nossa liderança, nós estamos envergonhando ao nosso Senhor, estamos sendo maus líderes e não estamos mostrando por meio da nossa liderança quem é Cristo. Então, a gente tem que ter isso em mente para que a gente consiga respirar fundo e assumir essa função que nós já temos, para fazer ela com perfeição. Nós podemos ser maus líderes, é muito fácil ser maus líderes, basta que você não faça nada. Se você não faz nada, todas as decisões da sua casa, sua esposa toma sozinha. Tudo que acontece na sua casa, você não está prestando atenção. Como seus filhos estão aprendendo, crescendo e desenvolvendo, você não tem a menor noção do que está acontecendo. Quando você simplesmente ignora a liderança que você tem, você está liderando. O seu estilo de liderança é o estilo do abandono. Então, os seus filhos e a sua esposa vão crescer como que abandonados, porque você foi um líder que os abandonou. E nós temos que lembrar, e a gente já vem falando disso, que o casamento é algo que Deus criou, que tem, além do objetivo da nossa reprodução, de fazermos novos seres humanos, gerar novas vidas, além desse objetivo, o principal objetivo do casamento é fazer um paralelo da relação entre Cristo e a igreja. Então, o nosso casamento, ele precisa ser útil e servir para isso. Para que a gente possa mostrar para aqueles que não conhecem a Cristo, como é o relacionamento de Cristo com a igreja. Agora, quando a gente presta atenção nisso, o peso é muito grande. Talvez vocês homens estejam aí pensando, então, se nosso casamento é para trazer esse paralelo do relacionamento de Cristo e da igreja, e se eu sou aquele que representa Cristo nesse paralelo, a carga é pesada. Por quê? Porque como Cristo atuou diante da igreja, e aí a gente pode passar aqui dias estudando, mas eu quero ressaltar aqui primeiro, ele se sacrificou pela igreja, ele colocou tudo que ele tinha por essa igreja, ele treinou, ele ensinou, ele cuidou, ele fez várias coisas que nós vamos falar aqui agora. Mas, o importante é que o nosso papel não é apenas o papel terreno, Nosso papel é um papel espiritual de ajudar que outras famílias percebam como funciona a relação de Cristo com o povo, através do nosso casamento. Semana que vem, a gente vai ver como a igreja ou a esposa deve se comportar nesse contexto. Hoje nós vamos olhar como os homens devem se comportar neste contexto. E aí eu quero trazer apenas alguns pontos, como eu disse deliberadamente, vou passar por cima de outros que nós vamos retomar mais pra frente. Mas o primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês é que nós, como líderes do nosso lar, nós devemos assumir a responsabilidade espiritual. A responsabilidade espiritual do nosso lar, ela é do marido. É do marido, não tem escapatória pra isso. E eu quero que vocês abrem a Bíblia lá em Josué, Josué 24, 15. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu quero lembrar vocês que no século 21, mais uma vez, a nossa cultura atual do mundo ocidental, no mundo oriental, algumas culturas são diferentes, mas na nossa cultura ocidental, o individualismo impera. Aqui nós somos individualistas, culturalmente falando. Então isso faz com que tudo que a gente pense, a gente pensa só na gente. E todas as decisões que a gente toma, são decisões individuais, que por mais que impactem outros, a gente toma elas, cada um, individualmente. Na cultura hebraica e em outras culturas que ainda hoje estão em vigor, as decisões são coletivas. As decisões são coletivas. O líder da casa toma as decisões e toda a casa segue aquela decisão. Isso era assim na Bíblia, isso era assim na cultura hebraica. E Deus, ele, muitas vezes, traz essa forma de decisão para nos ensinar. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, quando ainda se podia viajar para fora do país, quando ainda se aceitavam brasileiros em outros países, eu tive a oportunidade de conversar com um paquistanês. E esse paquistanês não estava no Paquistão, ele estava em outro país, eu também estava lá nesse país. E eu conversando com ele, eu falei, o que você faz aqui? Ele era o motorista do táxi. Ele falou, eu vim aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro. Eu falei, mas por quê? Lá no seu país não tem dinheiro? Ele falou, não, lá tem, mas lá para você juntar muito dinheiro demora demais. Então, eu vim aqui para esse país e eu vou ficar aqui três anos juntando dinheiro. Eu falei, e para que você quer juntar dinheiro? Ele falou, para pagar o dote da minha esposa. Aí eu falei, ah, que nobre. Então, você, por amor, foi para um outro país trabalhar três anos. Na Bíblia tem gente que trabalhou muitos anos para poder pagar o dote, não é? Aí eu falei, e como está a sua noiva com você três anos fora? Ele falou, eu não a conheço. Eu falei, como assim você não a conhece? Ele falou, eu não sei quem é, quem está resolvendo esse assunto é o meu pai. Eu só vim aqui para trabalhar e levar o dinheiro. Quando eu voltar, meu pai já vai ter resolvido isso daí. E eu fiquei assim, chocado, eu não sabia, porque eu trouxe comigo, né, a nossa cultura. E ele, e assim, era uma conversa, a gente dirigia o carro lá e ele, era uma conversa normal. Era uma conversa, e eu fiquei pensando, falei, será que eu aprofundo esse assunto ou não? Aí eu falei para ele assim, mas tudo bem o seu pai escolher? Aí ele falou, claro que tudo bem. O meu pai que é o melhor para mim, o meu pai está lá no meu país, ele tem os amigos, os relacionamentos dele, e ele vai escolher a melhor esposa possível para mim. Meu pai me conhece desde que eu nasci, ele sabe do que eu gosto, ele sabe dos meus problemas, sabe das minhas dificuldades, ele sabe que eu sou encrencado com tal assunto ou com tal assunto, então ele não vai escolher uma mulher que me atrapalha, que me complica a vida, pelo contrário, ele vai escolher alguém que vai me ajudar a ser ainda melhor. E ele estava tão tranquilo e confiante que eu fiquei em paz. Falei, siga aí, vou pagar a minha corrida, e você siga aí juntando seu dinheirinho, espero que dentro de três anos você volte, seu pai tenha escolhido a melhor esposa. É uma cultura lá no Paquistão, onde a decisão é coletiva, coletiva. E vamos ver o que está escrito lá em Josué 24,15. Outro homem, por favor, bem alto. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, hoje, a quem se vai. Se ao Deus, a quem serviram vossos pais, o estado da lei do Eufraz, ou ao Deus do Samoneu, em cuja terra habitada, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Esse texto é muito bonito. Esse texto, Josué fala que se as outras famílias não quiserem abrir mão de outros deuses, dos deuses que eles trouxeram do Egito, das coisas que eles inventaram, tudo bem. Mas ele e a família dele vão servir ao Senhor. Uma decisão coletiva tomada pela autoridade do lar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras versões, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Como nós, homens, podemos tomar essa decisão e agir com essa perspectiva, assumindo a responsabilidade espiritual do nosso lar, nós devemos guiar a nossa família espiritualmente. E nós, aqui no Brasil, temos o prazer de poder desfrutar de igrejas como essa onde nós estamos, para nos ajudar nessa tarefa. Muitas vezes, cristãos vivem em contextos onde eles não conseguem uma igreja para ajudar. Aqui nós conseguimos, então vamos fazer uso dessa bênção, que é poder utilizar a igreja como apoio. Mas a igreja é um apoio, porque a responsabilidade espiritual sobre o seu lar não é do seu pastor. A responsabilidade espiritual do seu lar é sua, homem. É minha. Lá na minha casa, a responsabilidade é minha, sobre a minha esposa e os meus filhos. Deus vai vir me perguntar, cadê os seus filhos caminhando nos caminhos do Senhor? Cadê a sua esposa caminhando no caminho do Senhor? Ele vai me perguntar. E eu tenho que dar resposta para isso. É claro que eu sou um pecador falho, que estou sempre caindo. Mas isso não é justificativo para eu não agir conforme a palavra. Eu tenho que pedir perdão, levantar e continuar firme. E eu tenho aqui algumas dicas, algumas ideias que a gente, bem simples, que vocês certamente já ouviram várias vezes, mas que eu quero ressaltar nessa manhã para que vocês, homens, não esmoreçam de fazer. A primeira coisa é, orem pela sua família. Ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, pelos seus irmãos. Ore pela sua família. Todos os dias, ore pela sua família. Se você falhou hoje, não tem problema. Ore agora. Ore amanhã. Ore todos os dias pela sua família. Leia a Bíblia com a sua família. Gente, a Bíblia a gente tem que ler várias vezes na nossa vida inteira. Quanto mais vezes a gente lê, melhor. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu falo, tem certeza que esse texto estava aqui na minha Bíblia? Não é possível que eu já li isso aqui tantas vezes e nunca tinha me atentado. Por quê? Porque nós mudamos à medida que o tempo passa. A gente amadurece, a gente envelhece, a gente aprende coisas novas. A gente passa a viver situações diferentes. Quantas pessoas nunca tinham lido na Bíblia nada referente a enfermidades de grande impacto? Como agora a gente está vivendo na pandemia, a gente começa a ler na Bíblia e a gente fala, poxa, teve lepra, lepra, tinha um impacto onde tinha isolamento social. Como que era essa história? Hoje a gente ouviu a pregação do pastor. Como que a gente pode ler na Bíblia e aprender coisas novas? Porque nós mudamos, a Bíblia não muda. A gente precisa ler ela todos os dias. Eu particularmente tenho uma dificuldade de ler rápido a Bíblia. Porque eu sempre quero estudar. Eu leio um pedaço e eu fico dando volta nesse pedaço. Mas isso não é motivo para não ler todo dia. Mesmo que você leia um trecho pequeno todos os dias. Eu tenho uma colega do trabalho que ela fez uma maratona e ela leu a Bíblia toda em 26 dias. Ela tinha que dedicar em torno de 8 horas por dia. Beleza, você tem esse tempo, tirou suas férias e dedicou 8 horas por dia a ler a Bíblia inteira. Ela falou, é diferente quando você lê pouquinho em pouquinho, quando você lê inteira. Porque quando você lê ela rapidão, você começa a ver como que as coisas se conectam de um pedaço para o outro. E você precisa ler a Bíblia com a sua família. Bom, lá em casa a gente exercitou e desenvolveu uma maneira de ler a Bíblia em família todos os dias. A gente passou a tomar o café da manhã juntos todos os dias. E quando a gente acaba falhando nisso, a gente tem que alterar a rotina da casa. Porque isso é muito importante. Isso é o mais importante. O momento onde nós sentamos, eu, a Eliane, com os nossos filhos e lemos a Bíblia. É na hora do café da manhã. Então, a gente começou a ter umas aulas e aí começou a errar. A gente mudou o horário do café da manhã para mais cedo. Isso que fez com que a gente acordasse mais cedo, que as crianças tivessem que dormir mais cedo. Porque isso que é a prioridade. A prioridade é ler a palavra do Senhor. E quando eu falho, setembro da semana que vem, mas vou dar só uma pista. Quando eu falho, quando eu estou lá tomando meu café da manhã, eu esqueço de trazer a Bíblia. Eliane, gentilmente, pega a Bíblia e coloca em cima da mesa do meu lado. E continua tomando o café da manhã dela. Por quê? Porque ela está me lembrando da minha responsabilidade. Quando termina de ler a Bíblia, a gente conversa rapidamente. Não é uma pregação, gente. É um bate-papo. Eu não preparo nada. É apenas um bate-papo sobre o que a gente acabou de ler. E a gente já leu com os meninos vários livros da Bíblia. E quando a gente começou a fazer isso, a gente estava lendo aquelas Bíblias versão infantil. A gente parou com isso. Porque lá cortam os textos, mudam as coisas. A gente lê a Bíblia mesmo. E aí, esses dias, a gente teve que explicar, né? A gente tinha lá que Davi comprou o direito de casar com a filha de Saúl, levando os 100 prepúcios. E eu tive que explicar esse assunto para os meus filhos de 10, 8, 6 anos. Está escrito na Bíblia. A gente não pode ter vergonha do que está escrito na Bíblia. A gente explica, dá risada. Eles ficam meio ânculo, nojo. Mas, enfim. Foi o que aconteceu, não foi? Está lá na Bíblia. A gente vai ler o texto. Vai conversar sobre o texto. E vai tentar ver como que esse texto aponta para Jesus. Ao final dessa leitura, eu faço uma oração. E já teve algumas poucas vezes que eu estava em dias, assim, atribulados, agitado, cansado, desanimado. Que eu pedi para a Eliane fazer a oração. E ela negou. Ela falou, não. Você é que é o cabeça aqui dessa família. Você que abençoe sua família de manhã. Se você está com problema, você acorda mais cedo ouve, conversa com Deus. E aí você faça sua tarefa. E ela não orou. Ela aceita orar de tarde, de noite, outros horários. Ela ora o dia inteiro. Ela acorda cedo para orar. Várias coisas. Uma bênção, minha esposa. Mas é uma bênção porque ela me coloca no meu lugar. Eu falo, não. Você faz sua tarefa, eu faço a minha. Sua tarefa é liderar a nossa família. Então, eu estou trazendo esses assuntos para que vocês também se sintam animados. Em liderar espiritualmente a família de vocês. E o último ponto desse assunto é trazer a sua família para a igreja. Dia de domingo, você tem que acordar o mais animado de todos. Acorda antes. Arruma o café da manhã para a sua família. Levanta os meninos. Se arruma. Quando as crianças acordarem, você já esteja pronto. De calça comprida. Pronto para ir para a igreja. Por quê? Porque você vai liderar eles pelo exemplo. Que alegria que é poder ir para a igreja. Meu pai fala o primeiro. Ele está animado. Vamos. Chama aí. Chega no horário. E se esforça. E simplifica coisas que precisa simplificar. Se for o caso. Mas leve seus filhos para a igreja. Leve sua esposa para a igreja. Se ela acordou desanimada, ora com ela. E leva ela para a igreja. Muitas vezes nossas esposas estão desanimadas. Vamos trazer nossas esposas para a igreja. Porque a gente tem igreja para trazer. Se a gente não tivesse. E como no começo da pandemia. Que nem a nossa igreja ainda estava fazendo culto online. Aqueles primeiros dias. Aquela confusão. Muitos irmãos não tinham a igreja. É mesmo aqui no Brasil. E aí o que vocês fizeram? Eu lá em casa. Domingo de manhã. A gente pegou dois pedaços de pau. Bateu lá um prego. Fizemos uma cruz. Botamos assim tipo um púlpito na mesinha. E fizemos a igreja. Aí depois de umas três semanas. Nossa igreja começou aí. A gente começou a assistir o culto online. E aí assim que voltou. A gente voltou também. Com todo cuidado. Com todos os erros. Vocês estão tudo aqui longe de mim. As cadeiras aqui na frente. Servem para deixar vocês mais distantes. Mas nós voltamos para a igreja. E é importante que a gente se preocupe com a vida espiritual da nossa família. Porque essa é a nossa tarefa de homem. É a tarefa do líder do cabeça. Espiritualmente devemos cuidar da nossa família. E o texto de Efésios. Ele segue trazendo um outro aspecto. Bem interessante. O aspecto de que nós devemos cuidar da nossa esposa e filhos. Vamos ler lá em Efésios 5, 28. Outro homem, por favor. 28 e 29. Olha só que interessante. Nós devemos amar a nossa esposa como a nós mesmos. Como parte do nosso próprio corpo. E nós cuidamos de nós mesmos. Nós nos alimentamos todo dia. Nós zelamos por nós mesmos. E o marido, então, ele é o responsável por zelar da esposa. Por alimentar a esposa. Por cuidar da esposa. Tem alguns outros textos no Velho Testamento que a gente não vai ler. Que ele é responsável, inclusive, por providenciar a roupa da esposa. Os adornos da esposa. Ele não pode deixar faltar nenhum conforto para a sua esposa. É responsabilidade do marido prover o sustento da sua casa, da sua família. A esposa pode trabalhar e receber um salário? Pode. Você pode usar o salário da sua esposa para comprar comida? Pode. Agora, se ela não trabalhar, se o salário dela faltar, se ela tiver qualquer inconveniente e o dinheiro dela não puder entrar na soma, na ajuda da casa, de quem é a responsabilidade? É sua. É sua a responsabilidade de ir lá buscar o alimento e voltar. Antigamente era caçando, depois caçando e coletando, depois era caçando e plantando, depois era criando gado e plantando, hoje em dia trabalhando de youtuber na internet. Não importa. Qual é o seu trabalho? É pelo seu trabalho que Deus vai levar o sustento para a sua casa. A responsabilidade é sua, não é da sua esposa. Se ela trabalhar e trouxer, ótimo, faça bom uso do dinheiro que ela está trazendo para a família. Porque o dinheiro é da família. Nós vamos ter uma aula sobre isso, não vou entrar nesse assunto, mas o dinheiro é da família. E você tem que fazer bom uso dele, trazendo alimento e trazendo sustento para o seu lar. Você precisa ser um provedor, você precisa ser cuidadoso, cuidar da sua esposa, tratar bem a sua esposa, para que ela se sinta feliz ao seu lado, para que ela se sinta completa, para que ela tenha tempo de fazer as inúmeras, inúmeras, muito mais que as nossas tarefas que a própria Bíblia deixa para ela. A Bíblia tem as tarefas dela, a gente vai ver na próxima semana. Mas, nessa semana nós estamos olhando para a tarefa do marido, e a tarefa do marido é cuidar da esposa, é zelar por ela, é talvez até ter um ciúme positivo pela sua esposa. Não um ciúme doentio, mas um zelo. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a Eliane, aqui nessa igreja, na época do pastor João Mário, muitos anos atrás, a Eliane foi trabalhar como fiscal de prova, em algum vestibular, concurso, ela estava na faculdade, e aí eram três dias de prova, e no primeiro dia ela foi. E eu fui buscar ela no final do negócio, eu já tinha carro, eu fui lá, busquei ela e fui levando ela para casa. E aí ela me comentou que um dos alunos deu uma cantada nela, um dos alunos que estava fazendo a prova lá. Aí eu falei, ah é, só que eu não posso entrar lá, no meio de uma prova, eu não posso ir lá. Ela é que podia entrar. E eu trabalhava de manhã, lá perto do Conjunto Nacional. Aí o que eu fiz no outro dia cedo? Fui lá, comprei uma camisa, fui na loja, mandei bordar. Eu amo o meu namorado. Na hora do almoço, eu levei lá na casa dela, falei, aqui a roupa para você ir hoje, aplicar a prova. Foi o que eu pude fazer, gente. Era o que dava para eu fazer. E aí ela chegou lá, me lembro direitinho, uma camisa amarela, escrito de rosa, ela botou uma jaqueta assim por cima, mas estava estampado, eu amo meu namorado. E ela foi lá aplicar a prova. Aí no final eu falei, e aí querida? Nem olhou para mim, ficou com cabeça baixa e fez a prova dele. É zelo, gente, é zelo, é só um zelo. O que eu mostrei para ela? Que ela é importante para mim. Que eu me preocupo com ela. Naquele tempo a gente namorava. Agora nós já somos casados há muitos anos. Tantos que eu nem vou usar falar quantos, para não ter problema de errar a conta. Mas eu ainda, eu ainda zelo por ela. Eu ainda me preocupo. Eu cuido, eu busco isso. Muitas vezes eu falho. E graças a Deus eu tenho uma esposa que aponta quando eu falho. Com jeitinho, às vezes com silêncio. Mas ela aponta e eu tenho aprendido. E me preocupado em cuidar da minha esposa. E eu quero incentivar todos vocês, maridos, a cuidarem da esposa de vocês. Ela é uma preciosidade que Deus deu para vocês. Para muitos de vocês, Ele deu essa esposa na juventude. Para outros, nem tão jovem assim. Mas é a esposa que Deus deu para vocês. E Ele deu para vocês zelarem por ela. Cuidarem, alimentarem e cuidarem dela. Bom, e o último ponto que eu quero trazer. Está em 1 Pedro 3, 7. Que eu gosto muito dessa frase. E eu sempre tenho essa frase na minha cabeça. Para me trazer de volta ao centro. Para eu não perder o rumo lá em casa. Então, 1 Pedro 3, 7. Quem pode ler? Homem, por favor. Maridos, vós, igualmente, vivem a vida comum do lar. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, enteiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que interessante. Maridos, vivem a vida comum do lar. O que seria viver a vida comum do lar? Antes dessa pandemia, era mais difícil, talvez, a gente ia aplicar isso. Mas hoje não está tão difícil assim. Porque muitos de nós, nem todos, eu sei, por conta da sua profissão, muitos de nós podemos estar mais tempo em casa depois da pandemia. Ou trabalhando de casa, ou pelo menos com escalas. Nem todos estamos trabalhando tempo integral fora das nossas casas, como é costume. Então, nós temos ficado mais tempo em casa. Ficar mais tempo em casa não quer dizer viver a vida comum do lar. Quer dizer que você tem mais chance de viver a vida comum do lar. Mas viver a vida comum do lar é você estar em casa de propósito e com propósito, de compartilhar aqueles momentos do seu lar com a sua família. Você precisa estar atento às coisas que acontecem lá no seu lar, na sua casa. Eu, depois, essa semana completa um ano que eu trabalho de casa. Um ano sem poder ir lá no escritório onde eu trabalho, no centro da cidade. E nesse um ano, eu tive muitas oportunidades interessantes de perceber a dinâmica do meu lar. A dinâmica mudou, claro, porque eu passei a estar lá. E a gente teve um período de adaptação, eu lá o dia inteiro. No começo, inclusive, eu botava um crachá do meu trabalho para que as crianças percebessem que eu estava em horário de trabalho. E eu preciso me concentrar. Porque sempre que eu estava em casa, era o pai disponível para brincar, para ajudar. E eu não estava com essa disponibilidade toda, porque eu estava trabalhando. Depois de alguns meses, eu parei de usar o crachá, eles entenderam. E eu também entendi como, muitas vezes, eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Eu continuo fazendo o meu trabalho normalmente, sentadinho lá na mesa. Agora, eu coloquei o computador no meio da sala e eles ficam em volta de mim. Às vezes, eu tenho que só sair ali para a varanda por conta de uma reunião ou outra. Mas eu quero ficar no meio deles. Eu quero estar atento ao que está acontecendo. Muitas vezes, eu tive a oportunidade de consolar um filho que não estava dando conta de aprender matemática. Ou de ajudar o menorzinho, que no começo da pandemia tirou a fralda. E agora, já tem um ano que ele tirou a fralda. Então, ele se acostumou que quem leva ele no banheiro é o papai. Que oportunidade boa de poder levar o seu filho ao banheiro e de cuidar dele. Ele é um menino que está aprendendo a ser homem. Ele fez três anos essa semana. Como que ele pode aprender a ser homem? Caminhando junto com o pai dele, que também é homem. E essa é uma forma muito natural de caminhar junto, de ver como que o pai trabalha, de saber que tem momentos que o pai precisa se concentrar ali no trabalho. E de saber que por mais que no fim da tarde ele queira brincar, o trabalho do papai ainda não acabou. Muitas vezes, eles descem para o parquinho e eu continuo firme lá no trabalho. Eles voltam do parquinho e eu continuo firme no trabalho. Porque eu preciso trabalhar. Para levar o sustento para a minha casa, para exercer um bom trabalho e para dar um bom testemunho do Senhor. Mas isso não impede que eu perceba o que está acontecendo. E como um marido zeloso, o que a gente precisa fazer? Perceber quando a carga está muito grande para a nossa esposa. Porque se a carga estiver muito grande para a gente, que é homem, tudo bem. Aguenta. Não tem problema. Ah, mas a carga está pesada demais. Conversa com um amigo. Outro amigo homem, ele vai falar para você, eu te entendo. Mas aguenta firme. Faz seu serviço e ajuda e faz mais. Acorda mais cedo, dorme mais tarde. Come menos. É a sua tarefa cuidar daquele grupo. Você é o líder deles. Muitas vezes eu estou lá em casa e para falar de forma bem prática, não há guerra e tal, mas de forma simples. Eu estou em casa, a Eliane está ajudando as crianças, estudando, dando aula e cuidando daqui, cuidando ali. Nem sempre amanhã flui tão naturalmente, e também de forma que meio dia, a Eliane já conseguiu parar e preparar o almoço. Eu estou lá trabalhando. Ele deu meio dia. Os meus colegas do trabalho. Estão indo almoçar, estou indo almoçar, estou indo almoçar. Quando eu olho para o lado, olho para o outro. Nem um sinal de movimento na cozinha. Estresse com as crianças. Eliane cheia de livro, estudando. O que eu posso fazer? Como eu, marido, posso prestar atenção na necessidade simples e imediata da minha esposa e agir e atuar? Várias vezes eu falo, querida, eu vou fazer um mexidão. Aí eu pego todos os potinhos que tem lá na geladeira, tento harmonizar da melhor forma possível, frito uma cebola, às vezes boto um ovo, uma batata palha, que tem lá para poder parecer comida nova, e todo mundo vai almoçar um mexidão. Por quê? Porque no final do almoço, quando eu tiver que voltar para trabalhar lá, uma, uma e pouquinho, a vida dela já vai ter tido esse tempo de se readaptar e ela vai poder seguir à tarde com as crianças. Eu pude contribuir com 30 minutos de atenção e fazer um mexidão. Homem, se vocês não gostam de cozinhar, eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto, eu aprendi com o tempo e tudo mais. Se vocês não gostam de tudo mexidão, dá para aprender. Depois vocês vêm aqui e conversam, eu vou ensinar para vocês. Você só tem que botar na sequência, para não dar errado, tá bom? Não bota o arroz primeiro, que ele vai grudar no fundo da panela. Bota outras coisas que têm um pouco de gordura. É simples fazer um mexidão, mas resolve, gente. Resolve porque a sua esposa queria fazer da melhor forma e queria fazer uma comida elaborada. Só que, às vezes, ela não está dando conta. E aí, o que você faz? Você vai lá e ajuda. Eu estou dizendo isso, gente, uma coisa bem simplesinha. Mas é nessas coisas bem simplesinhas, do dia a dia, que a gente vai construindo um relacionamento e a gente vai apontando para Cristo. Cristo cuida da gente nos pequenos detalhes da nossa vida. Ele cuida nos grandes, mas ele também cuida nos pequenos. E você, como um líder da casa, você deve cuidar tanto dos grandes quanto dos pequenos. E o principal objetivo de você viver essa vida comum do lar é muito interessante. Quando a gente continua lendo o texto até o final, a gente descobre que o principal objetivo de viver a vida comum do lar é para que o nosso relacionamento com Deus não seja prejudicado. Para que as nossas orações não sejam interrompidas. Como que nós podemos criar um ambiente de paz e harmonia na nossa casa de forma com que o tempo todo nós tenhamos um bom relacionamento com Deus? Essa é a grande pergunta. Esse é o grande desafio da nossa liderança. Lembre-se do começo, nossa liderança serve para quê? Para apontar para Cristo. Nós devemos imitar a Cristo. Nós representamos Cristo no nosso lar. Então, se nós representamos Cristo, nós não podemos atrapalhar o relacionamento da nossa família com Cristo, nem o nosso próprio relacionamento com Cristo. A gente tem que ter esse ambiente de paz. E quando nós vivemos a vida comum do lar, com atenção, com cuidado, com zelo. Quando a gente se preocupa nesses assuntos, a gente não atrapalha ou a gente não permite que as nossas orações sejam interrompidas. Que a nossa leitura da Bíblia seja interrompida. Que o nosso relacionamento com Deus seja, de alguma forma, atrapalhado ou interrompido. O nosso objetivo em ser parecido com Cristo é levar a nossa família a conhecer a Cristo. Então, tudo o que nós fizermos, que seja a oração pela manhã, que seja a leitura da Bíblia, ou o mexidão na hora do almoço, eles têm que ajudar a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, a se achegar mais ao Senhor. A procurar e a estar mais próximo do nosso Senhor. Eu quero encorajar vocês, maridos, essa semana a viverem a vida comum do lar de forma atenta. A planejarem um momento de estudo da palavra na sua casa. A planejar um momento de leitura da Bíblia. A planejar um momento de oração. Você não precisa fazer isso super formal, montar um estudo bíblico. Mas, às vezes, com o livro que a revista que o pastor João Mário trouxe, às vezes, lendo a Bíblia, simplesmente lendo-a e orando após a leitura, você já vai dar um primeiro passo. Existem vários livros devocionais. Eles são bons? São bons. Use-os. Mas não esqueça, bom mesmo é a Bíblia. Vamos ler a Bíblia com a nossa família e levar a nossa família aos pés de Cristo. Essa é a nossa tarefa. E nós devemos fazer isso, eu falo a família o tempo todo, mas nós devemos fazer isso especialmente com as nossas esposas. Os nossos filhos, eles vão crescer e, assim como vocês, vão ter a família deles. Mas a esposa é que vai ficar do seu lado. Eu sempre vejo meu pai e a minha mãe lá, os três filhos deles, casados com os seus filhos, e os dois fazendo várias atividades juntos, se divertindo entre eles, lendo a Bíblia juntos, chorando junto, orando junto, a gente vê, lá na minha família, a gente vê essa caminhada dos meus pais, pós-filhos, quando os filhos ainda estão com perto, mas não estão lá dentro do lar. Nós também teremos essa oportunidade, nós que temos ainda filhos pequenos. Alguns aqui, os filhos já cresceram, já casaram, eles já experimentam isso. Outros ainda nem têm filhos, vão passar para essa etapa e depois vão para outra. Mas, em todo o tempo, quem vai estar do seu lado? É a sua mulher. É a mulher da sua mocidade. É essa mulher que você deve cuidar, que você deve zelar por ela, tratar ela com todo carinho, fazer o máximo para diminuir a carga que ela carrega, porque quem tem que aguentar o peso somos nós. Nós somos a parte mais forte fisicamente, e devemos ser os líderes espiritualmente. Às vezes, nossa esposa é mais próxima do Senhor do que a gente, que elas nos inspiram e elas nos motivam. Mas a responsabilidade é nossa. Eu me lembro quando Eliane, uns anos atrás, começou a acordar mais cedo. A Eliane, ela gosta muito de dormir. Ela precisa dormir de oito a nove horas por dia para ela ficar bem descansada. Mas ela descobriu que esse fato, somado a quatro filhos, ele estava distanciando ela de ter um tempo de leitura pessoal da Bíblia e de estudo da Bíblia. Então, o que a Eliane começou a fazer? Ela começou a acordar às cinco e meia da manhã, para ela poder tomar um banho, se arrumar e ler a Bíblia. E aí ela acorda. Todo dia antes das crianças acordarem, ela já está com a Bíblia lida. Já teve um tempo dela lá de quarenta minutos, às vezes até mais, de leitura da palavra. E aí isso começou a me humilhar, porque eu acordava depois dela para ler a Bíblia. E aí eu lia a Bíblia rapidão. E aí eu passei a acordar mais cedo. Eu ainda não acordo mais cedo que ela. Mas eu estou, porque normalmente eu dou um pouco mais tarde. Eu não acordo mais cedo, mas eu também acordo para ler a Bíblia antes das crianças. Esse aprendizado que a minha esposa fez, foi por quê? Porque ela procurou ler a palavra do Senhor e ter um tempo dela. E eu não estava achando esse tempo para mim. E eu aprendi com ela. Nós podemos aprender com as nossas esposas. Mas a responsabilidade é nossa. Se ela não está fazendo, nós temos que exortar, pastorear, cuidar e ensinar. E eu quero terminar lendo o Provérbio 5, 15 a 18, Junto com os demais irmãos homens. Não, é Provérbio 5, 15 a 18, isso. Ah, não, mas eu trouxe a Bíblia NVI. Então eu vou pedir que os homens todos leiam. Vocês estão aí com a... Ao meio da revista atualizada. Então vamos lá. Todos os homens lendo junto. 5, do 15 ao 18. Vamos lá. Vamos lá. Até o 18. Ah, tá. Porque na minha está invertido a última palavra. Bom, olha que interessante. Olha que interessante. Esse texto, quando ele está falando para você beber da água da sua cisterna, tomar da fonte do seu próprio posto, tudo ele está se referindo à esposa. O que ele está falando aqui? Ele está falando para que você se contente com a sua própria esposa. Não divida a sua esposa com mais ninguém e viva feliz com a sua própria esposa. Nós devemos viver contentes com a esposa da nossa juventude. Nem todos aqui, talvez tenham se casado, jovens. Mas essa esposa que o Senhor te deu, é para a sua alegria, é para o seu deleite. Se vocês continuarem lendo esse texto, vocês vão ver. Essa esposa que Deus te deu para que você seja feliz com ela. Ele te deu ela na juventude e ele vai ser fiel e ela vai permanecer com você por toda a vida. Se acontecer algo, aí tem outras alternativas. Se acontecer algo como a sua esposa faleceu ou algo assim. Mas Deus nos manda ser felizes com a esposa da nossa juventude. Essa esposa que nós devemos liderar, que nós devemos cuidar, que nós devemos compartilhar a vida, que nós devemos demonstrar Cristo todos os dias para ela. E junto com ela, a nossa família vai dar um bom testemunho do Senhor e outras famílias vão chegar a conhecer o Senhor Jesus por ver como o nosso casamento funciona. É desse jeito que a Bíblia explica, é através do nosso casamento, que outras famílias vão conhecer como funciona a relação entre Cristo e a igreja. O casamento serve para demonstrar isso e nós devemos ser contentes, felizes, desfrutar dessa esposa que o Senhor nos deu. Cuidando, zelando, liderando e demonstrando o Cristo. Que o Senhor abençoe vocês e que vocês tenham uma semana cheia de oportunidades de demonstrar essas coisas que nós conversamos para a esposa de vocês. Amém? Vamos terminar com mais uma oração. Pai querido, obrigado por podermos ver essas verdades que o Senhor coloca diante de nós na Tua Palavra. Tem misericórdia das nossas vidas. A tarefa de homem não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que exige muito cuidado, muito suor, muito trabalho, muita responsabilidade. Mas o Senhor nos deu essa tarefa. O Senhor nos colocou nessa posição e nós não queremos refugar dessa posição e dessa tarefa. Nós queremos a Tua ajuda, Senhor. E o Teu apoio para fazer da melhor forma, para dar honras ao Senhor Jesus. E para que o mundo venha a conhecer a Cristo pela forma como nós vivemos. Tem misericórdia e perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas inconstâncias. E ajuda-nos a ser homens fortes, que têm famílias fortes e que levam o Teu nome adiante. No nome de Jesus. Amém.